Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. UPA recebe o nome do médico e ex-prefeito Issam Fares. A redução da jornada de trabalho de vídeo-opiniões entre sindicalistas. A cantada de Natal e espetáculos fazem parte da programação festiva de final de ano em Três Lagoas. Uma moradora no bairro Vila Nova chega aos 106 anos, lúcida e servindo de inspiração para muitos. E os golpes e falsas propagandas aumentam na Black Friday. Em nossos estúdios, vamos receber o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas, o Diego Barbosa. Quem chega agora com seu destaque é o repórter Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar da promoção Família é Tudo, que vai sortear agora em dezembro um quadriciclo. Já, já eu explico em detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Depois de um trânsito violento, tivemos uma quarta para quinta tranquila, Ana. E vamos relatar de uma morte a esclarecer registrada ontem aqui em Três Lagoas. Ana. Tá certo, Alfredo. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e alta probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 24 graus e a máxima de 34. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35 graus. Seis horas e trinta e quatro minutos agora e Beto Silva, como está a temperatura, a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando pela TVC, também pela Cultura FM. Olha, como a gente pode ver agora, céu hoje está tão bonito quanto ontem. E com a vista do cartão postal de Três Lagoas, fica mais bonito ainda, né, Ana? Que orgulho de nossa Três Lagoas, né? Exatamente. Agora que o calor judia, judia, né? Ai, nem me fala, Beto Silva. Meu Deus do céu, temperatura agora marcando exatamente 28 graus, isso porque são 6 e 35 da manhã. E a umidade relativa do ar agora, Ana, está em 80%. Ontem, como eu comentei com você, pelo menos nos bairros Jardim Maristela, Flamboyant, teve uma chuva forte em torno de duas horas da tarde, para o lado de cá não choveu, né? Não, foi então em algumas regiões apenas da cidade, né? Aquela chuva esporádica, chove em determinado local, não chove em outro. Aqui na região do bairro Vila Nova, quis chover, deu uns pinguinhos, ameaçou, mas ela acabou não se concretizando, né? Nessa época do ano é comum, às vezes chove aí na região da zona rural, né? Nos municípios, ou em alguns bairros, enquanto em outros não. E para hoje, gente, para esta quinta-feira, a quinta-feira começa com o sol, mas a meteorologia indica que a chuva pode aparecer no decorrer da tarde e deve durar até o fim de semana. Há risco, inclusive, de tempestades em Mato Grosso do Sul. O Metsu Meteorologia explica que esses temporais localizados são típicos de verão devido à atmosfera quente e úmida e ocorrem principalmente entre os períodos vespertino e noturno, quando se formam nuvens de grande desenvolvimento vertical e gerando movimentos de ar ascendente da atmosfera. Essa convenção, ela forma nuvens do tipo torre-cúmulos, que causam aí os temporais isolados. Essas nuvens podem atingir até 10 quilômetros de altura e se formam a partir do aquecimento. Por isso, as tempestades podem ser mais fortes. O ar quente e a umidade são os combustíveis para o tempo severo e dias de calor mais intenso. Apresentam maior probabilidade de tempestades se a atmosfera não estiver muito seca. A capital, Campo Grande, hoje amanheceu com mínima de 27 graus, mas a máxima lá em Campo Grande vai chegar aos 33 graus. A chuva deve aparecer de maneira isolada em Campo Grande. O volume esperado para hoje é de 1,5 milímetros. Já para a região pantaneira, as máximas do dia são de 39 graus em Porto Murtinho, 36 em Coxim e Corumbá, 33 em Aquidauana e 31 em Dourados. Outras máximas para esta quinta-feira são de 36 graus aqui em Três Lagoas e Nova Andradina, 35 graus em Viema e 34 graus em Paranaíba e Água Clara. Então, hoje vai ser uma quinta-feira quente, assim como ontem, assim como tem sido nos últimos dias. Muito calor previsto para Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de chuvas, né? É como ocorreu ontem, chuvas isoladas. Para hoje também tem essa possibilidade de chuva no período da tarde e para o fim de semana também. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Você pode interagir com a gente, tem várias maneiras de você participar, de você interagir conosco. Tem o Facebook do JP News, tem o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163, 99984-0163. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Aqui a gente gosta de fazer o jornal com a sua participação. Então, participe. Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Vamos com ele agora, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as informações do setor policial. A gente já começa falando de um corpo que foi encontrado aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, para o Beto, para todos que nos acompanham. Ana, um homem de 52 anos foi encontrado sem vida ontem em um conjunto de kitnets no bairro Jardim Flamboiã. A polícia militar foi chamada no final da manhã de ontem, assim que a proprietária do local conseguiu avistar esse homem de 52 anos que teria alugado uma kitnet nesse local para viver, caído e em óbito. O SAMU foi chamado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas chegando no local nada pôde fazer, porque já havia passado ali o tempo mínimo para que os médicos conseguissem reverter o quadro. Após constatado o óbito, a polícia militar foi chamada. A polícia militar que confirmou o ocorrido, isolou o local e solicitou a presença da polícia civil e também da perícia. Para os policiais, Ana, a proprietária do local contou que esse homem de 52 anos, identificado como Levindo Júnior da Silva, ele é natural de presidente prudente. Após ser abandonado pela família por conta da dependência em álcool, o mesmo teria chegado até Três Lagoas, perambulando, aonde vivia nas ruas. Após ele conseguir ali ser acolhido por essa mulher e conseguir um local ali para ele poder dormir, residir, ele ficava pernoitando ali, mas não teria deixado o vício em álcool. Após passar um mal súbito, devido ao calor e também com outros problemas de saúde, o Levindo acabou passando mal e indo a óbito. Após a perícia coletar as informações no local, mais de 10 garrafinhas de pingas jogadas no chão, o corpo de Levindo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropsiado e posteriormente liberado para a família, caso eles quisessem vir até Três Lagoas para fazer o translado do corpo para a cidade natal de Levindo, presidente prudente, lá o velório e o sepultamento. Infelizmente, Ana, nessa época onde temos esses calores extremos, frequente e persistente, é necessário que pessoas que já têm comorbidades, que têm problemas de saúde, ficarem atentas e principalmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão nas ruas dependentes de álcool, droga ou pessoas que estão acamadas, que é necessário ter um pouco mais de atenção pela falta de condições de poder se refrescar, de amenizar a temperatura corporal. Infelizmente, nós que temos aí as condições, às vezes sofremos com o calor, essas pessoas, então, acabam tendo uma dificuldade um pouco maior, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Nossos sentimentos, né, todos os familiares aí deste homem, são 6 horas e 41 minutos. Alfredo, você falando, inclusive, em calor, você está aí na Lagoa, a gente está vendo, inclusive, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, uma imagem belíssima da nossa Lagoa Maior, o nosso cartão postal, Alfredo. E como que está a movimentação aí? As pessoas têm caminhado na Lagoa Maior aqui em Três Lagoas? Tem sim, Ana. Está bem intenso a movimentação, comecinho de manhã, aqui está gostoso. Diferente de outros pontos de Três Lagoas, Ana, aqui está uma brisa gostosa, fresca, não está aquela sensação de calor, aquele tempo abafado, está um vento gostoso. As pessoas que estão fazendo exercício físico, que estão aproveitando para se refrescar enquanto faz a caminhada, faz os exercícios, e outras pessoas estão simplesmente passeando. Muitos vêm para cá, Ana, só para passear, para aproveitar. Está uma brisa gostosa, está um vento fresco, diferente de outros pontos. No bairro Vila Nova, na área central, Parque São Carlos, está abafado, está quente, mas aqui a sensação está bem diferente de outros pontos Três Lagoas. Aqui está bem mais agradável, tem uma sensação bem mais gostosa. A brisa correndo, pegando essa água da Lagoa, dá uma umidificada na região, dá uma refrescada para aqueles que pretendem fazer os exercícios físicos nas primeiras horas da manhã. E aqui, então, está uma sensação muito agradável, bem diferente de outros pontos de Três Lagoas, o que indica a necessidade de preservação ambiental, Ana. Já que muito do vento que corre, ele acaba levando calor aonde existe essa bolsa de ar quente, aonde a gente vê que tem poucas árvores, muito asfalto, aonde o calor aumenta, em vista em outros pontos, o vento acaba levando aquele ar quente. Aqui, aonde tem essa preservação, a gente vê que a brisa fresca acaba amenizando, diminuindo a temperatura, diferente de outros bairros de Três Lagoas, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. A nossa Lagoa Maior, o cartão postal da cidade, é um ponto muito bacana. Agora, é interessante também, né, que ontem nós falamos bastante aqui sobre a questão dos usuários de drogas que ficam aí na região do parquinho, né, nessa região aí da cidade. É importante que a polícia esteja sempre aí no local. Ontem, inclusive, nós conversamos aí com o comandante da Polícia Militar falando sobre essa questão, né, dos usuários de drogas, mandarilhas que ficam aí, enfim, tem que ter realmente todo um cuidado e evitar esse tipo de pessoas. É claro que o morador de rua é um direito dele, direito de ir e vir, mas, infelizmente, tem muitos usuários de drogas, às vezes até criminosos, aí no meio dessas pessoas, causando transtorno, tumulto, né, para as pessoas que frequentam aí a Lagoa Maior. Agora, olha que local maravilhoso é a nossa Lagoa, e agora pela manhã está super agradável para caminhar, inclusive, é o indicado, né, gente, o recomendável que as pessoas caminhem pela manhã, pratiquem atividade física nos horários mais frescos, né, evite aí exposição ao sol a partir das 11, 10, 11, até às 15 horas, tem feito muito calor, então não é o horário propício, né, não são esses horários propícios. Agora, pela manhã, sim, horário super agradável e a gente vê pessoas já fazendo o seu cooper, já correndo, caminhando na Lagoa, mas a gente viu também bicicletas, né, pessoas andando de bicicleta em cima da calçada, agora em um pouco o Alfredo Neto nas imagens aí que a gente está mostrando, a gente viu dois jovens caminhando pela pista de caminhada da Lagoa, né, não pode, gente, tem a ciclovia ali do lado, né, é só andar pela ciclovia, tem que andar em cima da calçada, na pista de caminhada e infelizmente isso tem sido muito comum aqui em Três Lagoas. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação, 6 horas e 45 minutos e por falar em Lagoa, só que a gente fala agora da Segunda Lagoa, a Prefeitura de Três Lagoas vai realizar amanhã a inauguração da iluminação da Segunda Lagoa, tá, gente, será às 18 horas e 30 minutos. O evento marca o início de uma nova etapa para a área, proporcionando aí mais conforto e segurança e qualidade de vida para a população. As novas luzes em tecnologia LED trazem sustentabilidade aí para o local, o LED é uma solução eficiente, né, e sem contar que o consumo de energia é menor e fica mais iluminada a Lagoa. Além disso, as lâmpadas de LED possuem uma vida útil mais longa, então amanhã vai acontecer a inauguração da iluminação no entorno da Segunda Lagoa. Muitas pessoas estavam perguntando quando seriam inauguradas aí essas luzes, né, iluminação. A Prefeitura informa que amanhã, então, às 18h30 vai acontecer a inauguração da iluminação no entorno da Segunda Lagoa. Seis horas e quarenta e seis minutos agora, seis e quarenta e seis. A gente fala agora da Black Friday, né, gente, amanhã, inclusive, o comércio vai estar aberto até mais tarde por conta desta promoção. No sábado também o comércio vai funcionar até às 16 horas, amanhã até às 8 horas da noite, no sábado até às 16 horas, mas é importante que os consumidores fiquem atentos a essas promoções. Durante a Black Friday, os três laguenses precisam ficar atentos aos golpes e propagandas enganosas na internet. O que parece barato, gente, pode resultar em prejuízos. A reportagem é da Letícia Guimarães. A Black Friday é o período em que as lojas, principalmente as virtuais, prometem preços mais baixos para os consumidores. E alguns cuidados na hora de comprar pela internet são importantes para evitar cair em golpes. A atendente de farmácia, Sabrina Evelyn, conta que a consumidora é assídua em compras online e que também fica atenta onde os produtos são comercializados. Não confiar na questão dos posts, às vezes, do Instagram, que lá tem bastante, aí aparece bastante promoção. Eu não costumo comprar por lá. Eu sempre vou no site tipo Shopping ou Magazine, que dá alguma segurança, que a gente consegue, de repente, algum estorno, alguma coisa depois. E sempre também que tem algum feedback, comentário que eu posso ler e tem ali uma noção que realmente vai dar certo a compra que eu fiz. Quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Esse é o olhar atento que os compradores devem ter ao escolher produtos pela internet. Para o advogado Edler Furtado, é importante que o consumidor desconfie de propagandas que abaixam muito o valor inicial do produto. Muitas das vezes, a pessoa busca só o preço. E é aí que o estelionatário ou a pessoa que está querendo te enganar, te fisga. Fisga com o intuito de quê? De te enganar e te ter o seu dinheiro e não te entregar um produto. Então, esse é o principal ponto é pesquisar, verificar se o site é idôneo. Tem uma pesquisa simples que você faz no Google lá. Pôr no nome da empresa, o site, vai ter lá se já teve reclamações no Reclame Aqui, nos Procons. Então, você fazer todo esse cuidado antes de efetivar a compra. Apesar das orientações, o próprio advogado conta que caiu em um golpe de compras pela internet e detalhou como lidou com o processo. Houve uma época que eu tinha um produto em especial para fazer a compra e a gente vinha pesquisando. E aí, dessa compra, eu encontrei minha filha até. Falou, pai, tem o item que o senhor quer comprar que está na promoção com 80% de desconto. E aí, o que eu identifiquei? Falei, não, pesquisei. O site era confiável, era .com.br, tudo bem. Entrei lá, fizemos o cadastro, fizemos a compra. Nesse caso, o que aconteceu? A empresa que me vendeu, o terceiro, ele não tinha o produto. E aí, em sete dias, a empresa veio e cancelou essa compra. Me devolveu, me estornou o dinheiro no cartão. E aí, eu entrei em contato falando que eu não queria o dinheiro e que eu queria exatamente o produto para manter a integralidade da promoção, porque era 80% de desconto. Eu entrei no judiciário com a ação obrigando eles a fazer a entrega do produto. Depositei o valor em juízo, que era o valor do produto, e aí, com isso, teve o processo. Durante aí uns dois anos e pouquinho, deu final de causa, eles obrigando a empresa a me entregar o produto. Como eles não tinham produto, houve uma conversão em percas e danos, eles me pagaram o valor que seria do produto hoje. Então, eu juntei lá e fizemos um acordo ao final, eles me entregando. Então, caso tenha essa situação de uma promoção, que nesse caso eu identifiquei que a empresa queria o quê? Queria meus dados. Ela lança essas promoções malucas de 80% de desconto para captar os seus dados, para daqui a pouco te mandar mensagem, ou sei lá, até então vender esses dados para terceiros, que a gente sabe que acontece muito. Para outros tipos de fraudes, como a famosa promoção metade do dobro, o advogado relata que buscar por ajuda profissional e registrar um boletim de ocorrência é essencial. O Código de Defesa do Consumidor é a lei que dá o respaldo para o consumidor. Ela é a principal lei que dá esse respaldo para o consumidor. Esse fato ocorre muito. É a falsa Black Friday. O que acontece? O consumidor que tem intenção de comprar algum produto na Black Friday, o que ele pode fazer? Sabendo que ela ocorre agora no final do ano, entrar nesses sites que tem as Black Friday e fazer prints do valor do produto que está ali, meses antes. Porque o difícil de tudo isso é a gente conseguir provar que a empresa praticou dessa forma. Que a empresa utilizou-se nesse sentido de aumentar um mês antes e depois dar o desconto de 50%, entre aspas, é uma propaganda enganosa. Você tem como entrar com uma reclamação do PROCON, você tem como reclamar até mesmo num boletim de ocorrência, porque também existe dentro do Código de Defesa do Consumidor os artigos que indicam como crime. É, gente, olha aí, é importante ficar atento amanhã, então, Black Friday, promoção, né? Muitas promoções, mas as pessoas precisam ficar atentas a essas promoções, né, Beto Silva? A gente estava comentando aqui fora do ar, inclusive, gente, porque tem muitos estabelecimentos comerciais que, na verdade, aproveitam da situação e não dá o desconto de verdade, como a gente viu aí na reportagem, aquela propaganda enganosa, né, Beto Silva? Então, você sobe o preço um pouco antes, né, pra depois voltar ao preço normal. É, volta ao preço normal, né, não dá desconto nenhum, né? Na verdade, é ilusão. Se você está acompanhando supermercado, enfim, lojas, comércio em geral, você já sabe o produto que você quer comprar, você já sabe o preço. Sim, aí você vê lá... Aí você chega lá, está num preço um pouco mais caro, quando você... Mas, pera, já estava esse valor aqui antes. Exatamente, a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque, na verdade, pode ser golpe, né? E se puder, levanta a etiqueta pra olhar de baixo. É, tem que ficar atento mesmo. Você já sabe, mais ou menos, eu falo assim, que pra ser promoção mesmo, aquele desconto mesmo, tem que... Pelo menos 20% de desconto, você saber, né, acima disso. É, mas é menos que isso não dá. O importante é você realmente já saber o que você precisa comprar. É, e quanto que custa. Porque você está acompanhando o preço, né? Exatamente, e quanto custa mesmo pra ver se você vai ter a promoção, gente. Então, tem que ficar bastante atento. É, amanhã o comércio vai funcionar até mais tarde, conforme eu disse. Sexta-feira também é uma promoção muito bacana, na verdade, porque você vai estar comprando produtos mais baratos e é uma oportunidade que os comerciantes têm pra renovar o estoque pro Natal. Por isso que fazem essa promoção, né? Black Friday acontece no mundo inteiro. Amanhã, sexta-feira, a última sexta-feira do mês de novembro. Só que os consumidores têm que se atentarem pra não comprar uma coisa achando que tá barato e, na verdade, não tem nada de desconto. E aproveitar também que amanhã cai a primeira parcela do décimo terceiro. É, é verdade, aproveitar o décimo terceiro, né, Beto Silva, pra poder comprar os produtos. O pessoal precisa também, ou tem aqueles que pra pagar a conta, já aproveita, corre e paga as contas pra não guardar, né? Exatamente. Se não, é isso aí. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. Mas falando, gente, agora sobre essa questão, né, a polêmica da redução da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, está em debate no Congresso e também na sociedade. A apresentação de uma PEC na Câmara dos Deputados mobiliza discussões. A Constituição limita a jornada de 44 horas semanais e a 8 horas diárias. A PEC da escala 6x1 propõe jornada semanal máxima de 36 horas, quatro dias de trabalho e três dias de folga. Em entrevista à TV Senado, a advogada Elize Correia, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, explicou como funciona atualmente a jornada de trabalho. Hoje, a Constituição, no artigo 7º, ela trata da jornada máxima de oito horas diárias e 44 horas semanais. A CLT também vai no mesmo entendimento, que são oito horas diárias e 44 semanais. Não podendo se extrapolar isso, né, no máximo duas horas extras diárias, né, que aí são horas extraordinárias. Mas a jornada legal são 44 semanais. E uma coisa que tem chamado muita atenção é porque tratam da jornada e da escala, porque a Constituição, nem a CLT, ela trata sobre escala, né, que vai exatamente essa escala de 4x3, 5x2, 6x1, 12x36. A advogada explicou que a definição das escalas de trabalho é definida por meio de acordos individuais e coletivos. Então, geralmente o comércio, a maior parte, na verdade, dos trabalhadores, eles trabalham na jornada hoje 6x1, né, saúde, vigilância, algumas categorias especiais que acabam trabalhando com a jornada 12x36, né, mas o habitual hoje é a 6x1 ou a 5x2, né, que você trabalha 5 dias e folga 2 ou trabalha 6 e folga 1, né. Mas será que a redução na jornada de trabalho é benéfica para os empresários e para os colaboradores? Nós conversamos com os representantes de ambas as categorias para saber a opinião do Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, é contrário à PEC que prevê a redução na jornada de trabalho. A Confederação Nacional do Comércio, ela é terminantemente contra essa proposta, porque isso aí foi um meio que o governo achou de criar uma discussão, uma grande discussão de um tema que todos nós sabemos que ele é um tema falido. Como que você vai trabalhar 4 dias por semana e folgar 3? Isso só na cabeça de quem não quer trabalhar mesmo. Mas eu digo que, como exemplo do Japão, que trabalha 7 dias por semana, a pessoa trabalha, recebe, trabalha, recebe, é muito importante. Agora, no Japão, não tem essa enormidade de tributos em cima do trabalho. Então, você paga um valor X para o funcionário, paga X mais alguma coisa para o governo. Eu digo para o governo porque, na realidade, a maior parte dos tributos não são revertidos para a comunidade, são gastos com funcionários públicos, que tem que ser, e deputados e parlamentares e magistrados, que eu acho um absurdo isso, o nosso gasto é muito alto. Então, eles estão fazendo tudo isso aí para criar, mas não vai ter sucesso essa proposta de PEC de 4x3. Já o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurídio Silveira, é favorável à PEC, mas entende também que existem outras questões prioritárias que precisam ser discutidas em prol dos trabalhadores. É, eu acho que tem que haver essa discussão, né? E, assim, a minha opinião é o seguinte, tudo é um debate, né? A gente está falando de suposições, né? Porque o Brasil já fez uma reforma trabalhista que não resolveu nada, né? Ficou pior. Eu estava até agora conversando com o empresário, perguntei para ele o que mudou, ele falou nada. Nós tivemos uma reforma da Previdência que não resolveu nada. Então, do lado do trabalhador, fizeram todas as reformas que tem que fazer, nenhum benefício, né? Então, assim, essas reformas que eles fizeram, para nós não resolveu em nada. Pelo contrário, piorou, né? Você vê, hoje, né, os sindicatos fecharam todos, né? E, só para você ter ideia, Luana, uma cidade igual Três Aguas, nós não temos uma agência do Ministério do Trabalho, né? Então, a gente passa muita dificuldade, de repente, nós temos que discutir esse tipo de coisa também, né? Essa PEC está lá, os deputados estão discutindo e tal, eu acredito que tem que haver envolvimento da sociedade discutir, mas tem outras coisas de urgência que nós temos que discutir, né? A gente está indo no comércio, as qualificações que nós estamos fazendo, nós sempre estamos passando para o trabalhador, gente, nós temos que dar as mãos, né? Até o próprio empresário, ele sente falta do Ministério do Trabalho no Três Aguas. Então, assim, para nós é uma situação muito difícil, né? Pô, Três Aguas é a terceira maior cidade do Estado. Então, uma cidade dessa envergadura não ter uma agência do Ministério do Trabalho, né? Estou indo direto a Campo Grande, conversando com o superintendente do trabalho, parece que vai abrir concurso agora, nós não temos mais condições. Então, assim, eu acho que tem outros assuntos, além dessa PEC, que nós temos que discutir de imediato, né? Essa PEC aí, vamos deixando os deputados discutir lá e talvez a gente não tenha que envolver muito agora, nós temos que envolver com essa situação que é emergente, né? Você pega uma cidade igual Três Aguas, não tem uma agência do Ministério do Trabalho, Então, para nós, isso aí está ficando muito difícil, né? Assim, um monte de sindicatos fecharam as portas, né? Porque não tem condições de atender. O nosso quase fechou, né? Só não fechou porque, assim, a gente teve apoio, né? Da cidade, da imprensa, senão nós teríamos fechado também. Tá aí, né, gente? A polêmica, então, em relação a essa questão, dessa PEC, né? Que prevê a redução da jornada do trabalho e o fim da escala 6 por 1. E você que está na audiência do RCN Notícias, o que você acha dessa PEC? Você é contra ou você é a favor? Você concorda com a redução da jornada de trabalho ou não? Participe com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, ou através do nosso WhatsApp. Anota aí para você participar com a gente. 999840163, 999840163. Você pode mandar o seu comentário, pode ser por áudio, escrito, que a gente vai falando aqui no decorrer do programa. Hoje a gente quer saber a sua opinião sobre essa questão, né? Da PEC que prevê a redução da jornada de trabalho. Fique à vontade para você interagir com a gente. 7h1, vamos ao intervalinho? E a gente já volta com mais informações. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Cartão Auxiliares do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI, parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliares do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas. Vamos falar aí das promoções de final de ano, do trabalho da Associação Comercial. Antes eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, nossos ouvintes, telespectadores interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Quero agradecer a audiência da Fátima Oliveira, da Rosana Magalhães, do Henrique Carvalho, da Edilene Marques, a Ana Leles também na sintonia, a Daiane Pinheiro, né? Na verdade, o Marcos também é na audiência. Ele diz, bom dia, Ana. Quem fala aqui é o Marcos da Vila Nova? Eu gostaria de fazer uma denúncia de um terreno baldio. hoje pela manhã, inclusive, eu levantei e já achei dois escorpiões na minha casa. Ô Marcos, passa pra gente o endereço, se você quiser passar, inclusive, as fotos aí, manda pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, tá bom? Então, inclusive, a gente vai fazer uma reportagem falando sobre essa questão dos terrenos baldios, né? Agora, período de chuva, o mato vai crescendo, causando transtornos aí pra população. O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência, a Lourdes Cordeiro, a Annalice Barbosa também, desejando a todos um ótimo dia, muito obrigada. A Margarete Lopes sempre na audiência, Noemi Medeiros também, Nelci Ortiz Pedro Almeida na audiência também. A Nelci diz, olha, é porque a Prefeitura não planta uma árvore em volta da Segunda Lagoa, mais árvores, né? É preciso mesmo, né? Três Lagoas precisa ser mais arborizada e ali no entorno da Segunda Lagoa precisa ter mais árvores. Já plantaram bastante, mas se puder plantar mais, quanto mais, melhor, né? A Silvia Helena também na audiência, muito obrigada. Obrigada, Floresvaldo Quirino também na sintonia, Edneia Vieira na audiência, Vanessa Aguiar também na sintonia, a Jaque Paz, obrigada, Jaque, pela audiência, a Rosana Batista, o Luiz Antônio Mariano também na sintonia, Lauderina Alves, a Regina Ramos, muito obrigada a todos vocês, fique à vontade, pode participar com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia e no decorrer da nossa programação a gente segue com essa interação. 7 e 7 agora? 7 horas e 7 minutos? Nesta quinta-feira, uma data especial, gente, para uma moradora do bairro Vila Nova, aqui em Três Lagoas. A dona Albina de Souza Silva, ela completou 106 anos, uma vida que atravessou gerações e guarda-memórias valiosas. A nossa equipe de reportagens esteve na casa da dona Albina, conversando com ela, né? A gente fez uma visita para essa moradora tão ilustre aqui da nossa cidade. Acompanhe a reportagem. Albina nasceu em 1918, no auge de grandes transformações no Brasil e no mundo. Desde então, testemunhou acontecimentos históricos e construiu sua própria trajetória com resiliência e amor pela vida. Mas qual será o segredo para chegar tão bem aos 106 anos? Então, pela vontade de Deus, né? Não é pela nossa vontade. É pela vontade de Deus que a gente vive até os 106 anos, mais ou menos, né? Nascida em uma época em que a vida era bem diferente, Albina enfrentou desafios. Casou-se, teve 13 filhos e fez de Três Lagoas sua morada. E faz muitos anos que eu moro aqui em Três Lagoas. Os 50 e poucos anos que eu moro aqui. Morai na fazenda, longe, retiraram daqui 10 léguas. E eu costurava os outros para ganhar dinheiro. Nas fazendas, aqui em Três Lagoas. Trabalhei muito. Trabalhei na roça. No tempo de jovem, eu trabalhei muito na roça. Depois que eu casei, meu marido não quis que eu trabalhasse. Que eu ficasse em casa, cuidando das crianças, da casa. Aos 106 anos, dona Albina já não tem a mesma energia de antes, mas ainda gosta de acordar cedo e tomar um chazinho, que às vezes ela mesma prepara. Mas na maioria das vezes, os filhos ou quem está com ela. A dona Albina não perde o costume de acordar bem cedinho. É seis horas, cinco e meia. Gosto de acordar cedo. É. Não gosto de levantar tarde. Por causa do costume, né? Levantava cedo para trabalhar. Só tomo chá, café eu não tomo. É. Você não gosta de chá? É, eu gosto de chá. Leite eu não tomo, porque eu não posso tomar. Chá do que a senhora gosta? Um chazinho de folha do quintal. Dona Albina conta que quando precisa, ela mesma faz comida e o prato preferido dela é... Eu gosto de uma polentinha com frango. Ainda dou conta de fazer comida para comer. É, eu faço tapioca, faço um chá e tomo. Dona Albina conta que quando jovem não gostava muito de passear, sempre gostou de costurar e ir à igreja. Eu não gostava de brincadeira. Eu gostava mais de trabalhar, bordar, costurar, fazer renda. Fiz muita renda. Eu não passeava, não. Gostava mais de ir para a igreja, na questão do Brasil. Aos 106 anos, Dona Albina já não frequenta mais a igreja por dificuldades de locomoção, mas recebe os membros da igreja em casa para a realização de cultos. Aqui ao meu lado está Dona Albina, exercendo uma das grandes paixões. Hoje ela já não costura como antigamente, mas de vez em quando ainda mata a saudade da sua velha companheira, a máquina de costura. Dona Albina conta que já costurou muito. Em casa ainda tem muitas peças confeccionadas por ela. Outra paixão da idosa são as plantas que mantém no quintal e que faz questão de cuidar. Eu moro minhas plantas. A senhora gosta de plantas? Eu gosto muito de plantas. Gosto. Plantas de remédio. E eu gosto. De flor não. Só remédio. Para fazer um chá, né? Isabel Alves da Silva, de 67 anos, diz que é gratificante e emocionante ser filha da Dona Albina. Olha, sinceridade não tem palavras. A palavra é gratidão, sabe? Porque eu não moro aqui, eu moro longe, eu moro em Campinas, então não é sempre que eu venho aqui, né? Mas assim, a palavra mesmo é gratidão. Agradecer muito a Deus por ter esse privilégio que é pouco, né? São poucas pessoas que têm um privilégio desse, de ter uma mãe com 106 anos. Eu me orgulho, me emociono, porque minha mãe está lúcida, graças a Deus. Tem as dificuldades dela de deambular, de fazer os deveres de casa, né? Eu estou com ela aqui esses dias, eu vejo como que ela fica ansiosa, querendo fazer algumas coisas. Às vezes eu estou lá, ela está aqui mexendo em alguma coisa, eu falo, mãe, a senhora vai se queimar, vai machucar, entendeu? Então, assim, é gratificante. Se alguém puder dizer outra palavra, se não for gratidão, eu não sei qual seria. Aparecido Alves da Silva, que tem 68 anos, também se emociona ao falar da mãe. É gratificante, hein? É privilégio para poucos. A gente fica feliz, né? Dona Albina, uma história de vida que fica marcada, não só na memória da família, mas também na de toda Três Lagoas. Uma vida que inspira e emociona. A Dona Albina prova que cada ano vivido é um presente. Parabéns pelos seus 106 anos. Que graça, né, Dona Albina? Serve de lição aí para muitas pessoas, né? 106 anos, é pela vontade de Deus mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas, o tempo de cada um aqui. E ela é lúcida ainda, muito bom, né, gente? 106 anos assim, para poucos mesmo. 7 horas e 15 minutos agora, 7 e 15. A gente fala agora da programação de Natal, viu, gente? Porque hoje à noite, inclusive, tem a tradicional cantada de Natal na esplanada da NOB. E também outras apresentações já estão marcadas para ocorrer até o final do mês de dezembro. A reportagem é da Letícia Guimarães. As festas de fim de ano estão chegando e a diretoria de cultura de Três Lagoas preparou quatro atrações especiais. Para iniciar os espetáculos, a cantada de Natal contará com 80 alunos e será na noite desta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, no galpão da esplanada da NOB, a antiga estação de trem. O professor de coral, Lucas Gomes, faz parte da organização e destacou como andam os preparativos. Nós estamos trabalhando com muita intensidade e com muito amor. Então, a cantada de Natal tem com o tema Noite de Luz, que vai ser uma noite mais que especial. E nós viemos já preparando para que esse momento seja inesquecível e marcado pela história. Em 3 de dezembro, a orquestra da cidade entra em ação. Lucas Melo é professor e violinista. Ele explicou que a turma é formada por 100 alunos que se prepararam o ano todo. Nosso tema da apresentação é em cima dos filmes, tanto da Disney quanto da Marvel. Então, os filmes que foram clássicos até os contemporâneos. Então, a gente vai ter filmes infantis, sendo solados pelos instrumentos, até filmes de ação, romance e suspense, entre outros. E para trazer ritmo às noites de Três Lagoas, nos dias 6 e 7 de dezembro, 300 dançarinos se apresentarão no galpão da NOB. O professor de dança, Fabrício Pereira, atua na área há mais de 16 anos e detalhou que a equipe vai representar as estações do ano. Nós estamos nos preparando desde o começo do ano. O tema do nosso espetáculo é quatro estações. A gente vai ter apresentações de balé e jazz, que são as aulas de dança que a gente tem aqui na Diretoria de Cultura. Para encerrar essa série de eventos, o professor de teatro, Lucas Spirandelli, explicou o tema para o espetáculo que ocorrerá no dia 14 de novembro. A peça se chama Clique, Diversão Fora da Tela. Trabalha uma temática muito interessante, que é o contraponto entre as brincadeiras infantis, mais antigas, etc., que acabam sendo abandonadas pelo mundo digital. O segundo professor do projeto, Wagner Pincella, citou a importância da temática da peça Clique, Diversão Fora da Tela. Esses últimos dez anos, a evolução da tecnologia mudou muito a forma que a própria sociedade se porta. E as crianças e os adolescentes, eles são muito afetados em relação a isso. Pensando nessa problemática que a gente traz na sociedade agora, a gente tentando fazer algo lúdico, algo que fosse divertido e que conversasse com as famílias dessas crianças, desses adolescentes, a gente pensou nessa temática, que é o mundo divertido, o mundo lúdico, o próprio ócio criativo e essa coisa de ficar encalacrado, preso no celular. As alunas de teatro Isabela Camargo, de 13 anos, e Beatriz Duarte, de 14 anos, compõem o elenco de nove pessoas que estão ensaiando para a apresentação. Meu nome é Beatriz Duarte, o nome da minha personagem é Cris, ela é uma das personagens lúdicas que trazem à tona brincadeiras. Meu nome é Isa Camargo, a minha personagem se chama Tecna, ela é uma das principais da peça. E eu acho que ela é uma garota pré-adolescente, que ela vive muito dentro do celular, do mundo tecnológico, e ao decorrer da peça ela vai percebendo que tem tempo para tudo, para o celular, para brincadeiras e tudo mais. A pequena Ana Vitória, de apenas 8 anos, também é integrante da peça, e contou mais detalhes sobre a sua personagem. Muito legal, é bem divertido. Tá aí, né, gente? Então hoje tem programação especial, né? Várias apresentações acontecendo aí até a chegada do Natal. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, e a gente recebeu um vídeo, gente, olha o absurdo, né? Nós temos falado tanto do trânsito em Três Lagoas, das bicicletas elétricas, olha só o vídeo que nós recebemos. Uma ciclista segurando numa motocicleta, gente, numa bis ali, com duas crianças, com duas crianças. Ela pedalando, aí ela vai e segura na garupa da moto, né, da motocicleta, com duas crianças, uma na frente e outra atrás. E se cai? Olha isso, gente. Olha o absurdo. Que absurdo que tem acontecido em Três Lagoas no trânsito, né? Com duas crianças. E a responsabilidade dessa mãe, gente? Que que é isso, hein? 7 horas e 20 minutos, vamos ao intervalinho? E a gente já volta com mais informações. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443, Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Cartão Auxiliares do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI, e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 992796422. Cartão Auxiliares do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, é, é rcn67.com.br Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Agora são 7 horas 23 minutos. Você quer investir com segurança e com ótima rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa e exclusivo nas cooperativas que possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só aqui no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI. E isto é, a rentabilidade dos seus investimentos será maior do que a do mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção que tem todos os dias. Aliás, quanto mais você investe no Cicobi, maior é a sua chance também de ganhar. Tá legal? Bora participar. Você não pode perder as grandes oportunidades. Então entre em contato agora mesmo com a cooperativa pelo telefone 673521-0789. 3521-0789. Ou visite também a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, pra saber mais. Cicobi MetalCred é muito mais do que uma escolha. Aproveite e passe lá no Cicobi MetalCred pra você também conhecer todas as vantagens. Agora são 7 horas e 24 minutos. 7 e 24. Gente, e a UPA de Três Lagoas passou a ser chamada de Unidade Pronto Atendimento e Sanfares. Uma homenagem a quem dedicou sua vida à saúde e ao desenvolvimento do município. Por meio do decreto nº 985 de 2024, assinado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, a Unidade de Pronto Atendimento UPA passa a ser denominada, a partir de agora, Unidade de Pronto Atendimento e Sanfares, em homenagem ao ex-prefeito e médico que deixou um legado de serviços relevantes prestados ao município. De acordo com o decreto, a renomeação da UPA reflete o compromisso do poder público em prestar uma homenagem justa e póstuma a um cidadão que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de Três Lagoas. E Sanfares foi prefeito de Três Lagoas por dois mandatos e contribuiu bastante para o desenvolvimento da cidade. Inclusive foi responsável pela instalação de várias indústrias no município. Na área da saúde, ele também teve um trabalho de destaque. É por isso que a UPA recebe o nome dele em homenagem. Durante sessão da Câmara Municipal, nesta semana, vereadores ocuparam a tribuna para enaltecer esta homenagem ao pai do vereador Sanfares, que falou sobre esse reconhecimento da prefeitura e dos colegas da casa. Para mim, pessoalmente, e para a família, é uma gigantesca satisfação. Foi um reconhecimento que o nosso prefeito Guerreiro fez. Só lembro que ele teve um reconhecimento, há muitos anos atrás, feito pelo próprio Guerreiro, quando ele foi deputado estadual lá dentro de uma obra de Eldorado. E agora o Guerreiro, já no final dos oito anos de mandato dele, em tempo e uma homenagem fantástica, porque é um grande órgão público de atendimento de saúde à população. É um órgão de atendimento popular, assim como ele era. Um homem do povo, um homem popular. Então, foi uma homenagem muito justa, assim, veio igual uma camisa do número certinho para ele. Então, a gente fica muito agradecido ao prefeito. E pudemos ver, pela manifestação dos colegas vereadores, o que ele foi, o que ele significou naquela época para a nossa cidade. Teve todo o trabalho da vida dele profissional como médico. E depois, já mais ao final do período de trabalho, da parte da vida dele, foi prefeito e fez um grande legado, onde ele conseguiu transformar a nossa cidade. Tirou uma cidade que era exclusivamente pecuária, industrializou, organizou a administração, proporcionando aí uma série de condições, que a nossa cidade ganhou um destaque. E esse destaque veio se frutificando com os prefeitos seguintes, com a Simônica, a Márcia, o Guerreiro. E hoje é uma cidade de referência no nosso estado. É a cidade mais pujante, que mais tem oportunidades de trabalho. É líder na região e com um crescimento programado, direcionado, inevitável. Tudo isso foi uma sementinha plantada lá atrás, que começou, inclusive, ela foi plantada e se frutificou lá atrás. E só veio crescendo. Então, esse reconhecimento é fantástico, mano. Isso aí foi uma coisa muito boa. E todas essas manifestações reforçaram tudo isso que ele foi na época. E Sanfares, médico ginecologista, obstetra e cirurgião geral, chegou a Três Lagoas e iniciou sua trajetória profissional no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde realizou mais de 17 mil cirurgias e partos. Foi um dos fundadores do hospital, Comendador Remo Massi, atual Hospital Cassemes, marcando a história da saúde no município. Ele também ficou muito conhecido por ser um dos prefeitos mais populares de Três Lagoas. Os partos, o atendimento como médico, a humanização do atendimento da prefeitura para a população, ele pessoalmente recebia todos. Então, ele tinha um termômetro do que a população precisava, do que ela queria, e depois um feedback, porque fez a obra, a população vinha agradecer também. Então, ele teve todo esse contato, tudo isso foi algo diferente, algo que eu, pelo menos, não tenho notícia igual no nosso país, de alguém que pudesse, que fez, teve essa iniciativa dele. Então, o pai deixou a gente com muito orgulho. Está aí, uma homenagem mais que merecida ao ex-prefeito Issam Fares. Realmente foi um grande prefeito de Três Lagoas, quem acompanhou a administração do Issam Fares, como eu acompanhei, tantas outras pessoas sabem o quanto ele foi importante para o desenvolvimento de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Eliana Luísa Dias, ela é gerente da Associação Comercial e empresarial aqui de Três Lagoas. A Eliana vai contar para a gente, inclusive agora, da programação da Associação Comercial para esse final de ano, como está o trabalho da Associação Comercial. Eliana, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que você está dando de a gente falar das nossas ações nesse final de ano. E quais são as ações que vão acontecer? O que a Associação Comercial programou agora para esse final de ano, Eliana? Bom, nós temos três ações que vai envolver, assim, as três esferas que eu acredito que envolvem o comércio da cidade. O consumidor, que a gente vai lançar a campanha, já lançamos a campanha de Natal, tem um atraso na entrega porque são muitos associados e estamos entregando os materiais, né? Mas muitos já estão com o material da campanha de Natal, que vai até o dia 11 de janeiro. Aí nós temos também, vamos envolver os lojistas com o concurso de vitrine. E vai ter uma banca julgadora e o público também vai poder julgar, através do nosso aplicativo, a vitrine que ele acha mais bonita, mais adequada para o clima, né? Vai ser mais decorada com Natal, com decoração natalina, seria isso? É. É Natal Tropical, chama a vitrine, né? E também vamos envolver o vendedor, com o concurso de votação do melhor vendedor da cidade, através do nosso aplicativo também. A pessoa baixa a CI Três Lagoas, tem lá o link votação, e ele vai poder votar no vendedor que ele acha mais, que ele acha melhor aqui da cidade. É claro que depende daqueles vendedores que se inscrevem, né? Então, às vezes ele quer um vendedor que não está ali, não vai dar para ele votar. Mas os vendedores têm que se inscrever e o público votar nesse vendedor. Certo. E na vitrine também. São essas três ações. A campanha de Natal, que vão sortear quatro bicicletas elétricas, o concurso de vitrines e a votação de vendedor. Tudo através do nosso aplicativo. E já começou a campanha ou ainda não vai ser? A campanha, várias lojas já estão com o material entregue, os cupons, o cartaz, o adesivo, o regulamento, né? Nós estamos dando um start, assim, nas divulgações. Vamos começar agora, sexta-feira. Porque houve esse atraso, né? Do material, envolve gráfica de fora para imprimir os cupons com QR Code. Então, houve um atraso. Mas já está em andamento. E os empresários têm participado das promoções? Têm aderido a essas promoções de vocês, da Associação Comercial? A campanha de Natal, ela vai ser gratuita para todos os associados. Então, nós distribuímos para todos os associados. Eles vão participar. Então, eles têm cupom, têm cartaz, têm adesivo. Vocês acreditam que essas promoções, isso movimenta o comércio, fomenta o comércio? Isso agrega nas vendas? Olha, o público pede, né? Os consumidores gostam. As pessoas gostam de estar participando disso, né? É uma forma de unir também essas esferas, que é o comércio, o lojista, o consumidor, o vendedor. Porque nós acreditamos que vence mais quando todos estão unidos, né? Engajados no mesmo propósito. Pelo menos a diretoria, a Associação Comercial acredita nisso. E agora, esse final do ano, dezembro é o melhor mês para o comércio, né? É o período que mais se vende, né? Sim, é a campanha mais esperada por todo o comércio. É a época mais esperada, que mais gera receita para o comerciante. E aí as promoções acabam contribuindo para isso também, né? Para aumentar as vendas, alavancar, né? Sim, sim. Bom, e o que mais? O que a Associação Comercial está desenvolvendo? Como que está o trabalho de vocês na Associação? Ana Cristina, hoje nós estamos com vários produtos e serviços novos. Procurando agregar serviços e produtos para melhorar para os associados terem onde buscar algo mais em conta, um propósito melhor, assim, facilitar mais para o pequeno e para o médio empresário. O grande empresário tem investido, assim, em ajudar o pequeno empresário. Porque nós temos associados que são grandes empresários e que têm grande interesse em ajudar os pequenos e os médios empresários a também crescer. Porque é uma cidade que está em desenvolvimento, né? Grande desenvolvimento. E necessita dessa união. A diretoria acredita nisso. Eu também acredito pessoalmente falando, né? E colocamos convênio médico, o bem-saúde, nós temos lá agora. Nós temos as consultas que estão diferenciadas, né? São consultas nacionais, não são consultas regionais. Então, são consultas que entregam um resultado positivo para quem quer vender com segurança. Nós temos as consultas com cadastro positivo. Nós incluímos as campanhas que havia deixado para trás há algum tempo, né? De fazer essas campanhas com o intuito de unir forças dentro da cidade. E, assim, nós temos lá os espaços que fazemos, as locações que estamos fazendo reforma, melhorando para que o associado tenha um espaço para dar um treinamento ou fazer uma reunião gratuitamente através... Hoje vocês estão com quantos associados? Quantas pessoas, quantos empresários estão associados à associação comercial? Hoje nós estamos com 470. É um número bom? É um número pequeno. Perto da quantidade de CNPJ que tem na cidade. Mas pela história da associação que tem, assim, como eu vou dizer... Algumas ações estavam paradas, então eu acredito que tem evoluído. Porque em março nós estávamos com 300. Hoje nós estamos com 470. Então, assim, tem crescido o número, né? Nós precisamos de mais divulgações, apoio, acreditar, né? Também na associação, porque a credibilidade da associação é de unir e não de pegar uma condição... Porque muitos que entram ou que saem, ah, mas o que associação me ajuda? A associação, ela é uma força social, ela é uma força política, se unida, né? E desunida, não. Ela pode até atrapalhar, mas unida, ela é uma força social e política. E hoje está unida? Acredito que muito mais unida do que ontem. Certo. E quem quiser associar? Quem quiser associar, nós temos várias formas de associar hoje. Através do site, nós temos um link, associe-se. Através do nosso aplicativo, que também temos um link, associe-se. Ele pode fazer automaticamente. Ele pode se dirigir até a associação comercial, né? Fica próximo à rodoviária, ali na rua Wilson Carvalho Viana. Número 519, que nós estaremos lá com as portas abertas para atender. Ele pode ligar, né? Através do número 67-3509-1700. Ou ele pode falar através do WhatsApp da associação comercial, que é 67-998-16-1572. E a associação não aderiu esse ano à campanha de renegociação de dívidas? Essa campanha, ela veio para nós de Campo Grande, né? E nós passamos uma certa... A carteira que eles nos solicitaram, passamos para Campo Grande. Então, eu acredito que esteja sendo feita através de lá. Nós não recebemos um material, né? Para fazer essa campanha. E assim, Ana Cristina, eu tenho pouco tempo aqui na associação comercial, né? Eu tenho 10 anos de associação comercial, mas aqui eu tenho 8 meses. Então, assim, talvez tenha sido uma falha, né? Minha de não ter direcionado essa campanha de limpa-nome aqui na cidade. Porque o que eu recebi foi de Campo Grande uma solicitação da carteira de empresas daqui. E nós encaminhamos. Talvez tenha sido uma falha minha de aprofundar mais relacionado a esse assunto para poder agir aqui em Três Lagos. Que isso não acontecerá novamente. E hoje, como que está em relação a pessoas endividadas? É grande? Vocês têm esse levantamento sobre dívidas aqui em Três Lagos? Nós temos dentro das empresas que são associadas. Como eu disse para você, são apenas 470 empresas associadas num universo aí de quantos CNPJ, né? Então, nós temos essa condição agora de te falar dentro desse portfólio de empresas que são associadas. A inadimplência, ela é menor que 50%. Há um pouco, há um tempo atrás, por exemplo, em setembro, agosto e setembro, essa inadimplência, ela estava alta, acima de 50% dentro da carteira que nós temos, né? Agora, nós adquirimos também um sistema que se chama Observatório Econômico e que vai nos dar mais respaldo nesse tipo de questionamento seu. Então, nós estamos ainda estruturando esse serviço para oferecer para os nossos associados e também para os não associados e para a mídia, que eu acho que vai ser importante. É porque, na verdade, esse número que você colocou, né? Ele acaba não refletindo a realidade da cidade pela quantidade de empresas que não são associadas, né? A Associação Comercial, né? É. O número pode ser maior quanto menor também. Pode ser. Então, assim, um meio que a gente tem de buscar essa informação, através desse Observatório Econômico, a gente tem como captar mais essa informação geral a nível de cidade e de estado, né? Então, da próxima vez, eu acredito que eu traga melhores informações para você em relação a isso. Maravilha. Bom, então, vamos reforçar aí, né? A Associação Comercial está com essa campanha de final de ano, né? Para movimentar o comércio. Isso é importante, né? A gente sempre fala da importância dos consumidores comprarem no comércio local, valorizar o nosso comércio. Afinal de contas, é o comércio que gera empregos, o que se compra aqui, o recurso fica aqui e é importante essa valorização, né? Isso. Por isso que nós colocamos esse nome da campanha, né? Para o Natal ficar legal, escolha o comércio local. Porque a associação, uma missão da associação comercial, uma delas é essa, valorizar o comércio local para que as pessoas consumam na cidade, tenham consciência da importância disso. Ah, muitos falam, ah, mas o preço, mas isso. Mas comprando aqui, o preço também pode abaixar, né? Então, porque quanto mais uma pessoa vende, ela tem condições de negociar com o consumidor o valor final, né? Maravilha. Eliana, quero agradecer a sua presença, obrigado e bom trabalho para vocês na associação comercial, viu? Eu que agradeço a oportunidade e bom dia para vocês todos. Agora são 7 horas e 42 minutos, 7h42. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo Wats 13997901827. RCN Notícias Agora são 7 horas 44 minutos, 7 e 44. Olha, se você está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel, espera um pouquinho antes de você financiar sua casa, tá? Um pouquinho só. Sabe por quê? Porque a LRG Construtora, que há anos vem investindo em nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, segurança e também, é claro, acessível muito para você. E o melhor, acessível em breve o condomínio residencial, o Ecoville 5, aqui em Três Lagoas. Mais uma oportunidade incrível para você, morador agora de Três Lagoas, realizar os seus sonhos de ter também a sua casa própria, tá? Com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados aqui na nossa cidade. E não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel também e investir em mais qualidade de vida para você e para a sua família. Então aguarde e logo mais você poderá aproveitar as melhores condições de compra. Agora, quer saber mais? Então acesse o site agora mesmo, www.lrgconstrutora.com.br e conheça de pertinho a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro também em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 45 minutos, 7h45. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Luciana Eliezer. Ela diz, bom dia Ana, a minha sobrinha tem um espaço infantil na Avenida Filinto Miller. Na sexta-feira teve uma sobrecarga no padrão de energia do local, pegando fogo no medidor e fiação por parte da elétrica, né? Ela colocou aqui. Por conta disso, não tem energia no local. Já foi feita diversas tentativas de contato com a empresa Electro e nada foi resolvido. Até o momento, fora os produtos e danos que ela está tendo com o estabelecimento fechado. Peço ajuda para estar cobrando uma posição aí da Electro, né? Atenção, Electro, né? Dá uma verificada nesse estabelecimento comercial, nesse espaço infantil que fica ali na Avenida Filinto Miller, né? Houve sobrecarga, teve sobrecarga lá no transformador. Por conta disso, pegou fogo lá na fiação e o estabelecimento está sem energia até hoje, hein? Pode isso, Três Lagoas. Não, né? Obrigada, viu, Luciana? Tomara que seja resolvido aí o problema e a gente vai pedindo aí para o pessoal da Electro dar uma passadinha aí na Filinto Miller, nesse estabelecimento comercial, tá bom? Muito obrigada pela tua audiência. O Rotiéler Benante também na audiência, né? Está em Ponta Porã acompanhando o RCN Notícias. Obrigada pela audiência. A Tamara Barreto também na sintonia, ela diz, bom dia, Ana Cristina e toda audiência. Que história linda e exemplo de vida, né? Da dona Albina de 106 anos. Que todos se inspirem e agradeçam a Deus a cada dia de vida que ele nos dá. A Margarete Lopes também, ela diz, olha, merecida homenagem à família dos Sanfares. Parabéns ao prefeito que deixa saudades. A Leonilda Cardoso também na audiência, na sintonia. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e pela participação. Sete horas e quarenta e oito minutos agora, sete e quarenta e oito. E a promoção Família Tudo, gente, aqui do Grupo RCN de Comunicação, vai sortear um super presente para você que faz a nossa audiência. O repórter Israel Espíndola mostra pra gente qual será o presente desta vez. A promoção Família Tudo chega na reta final. Durante todo o ano, o Grupo RCN fez questão de presentear a nossa audiência com presentes em datas especiais, como Páscoa, Dia dos Avós, Pais, Mães e Crianças. E em dezembro, a data mais comemorada no mundo não podia ser diferente. O Grupo RCN vai sortear este quadriciclo de 125 cilindradas, oferecido pela Alternativa Náutica. Essa loja é especializada em náutica e off-road, como explica o vendedor Carlos Eduardo. A Alternativa Náutica é uma empresa de náutica e off-road aqui de Três Lagos, que já está há mais de 12 anos no mercado. Embarcações Fluvimar, Leveforte e motores de polpa Mercury e Yamaha. E também os quadriciclos da CFMoto. Se o assunto é náutica, a Alternativa Náutica é a mais completa da região, com embarcações, motonáuticas, quadriciclos. Além da venda, a Alternativa Náutica também oferece serviços de manutenção e assistência. Isso, a gente trabalha com todo tipo de manutenção e peças para as embarcações e quadriciclos. E a promoção Família Tudo já presenteou vocês de todas as formas. E neste Natal, um prêmio super especial. Esse quadriciclo de 125 cilindradas, que vai ser um sucesso. Esse é um Alphacross de 125 cilindradas. Ele é automático, ele é da FAM Motors também, é uma linha junto com a CFMoto. A importadora é a mesma, a Únic, o grupo Únic. E é indicado para crianças acima de 12 anos. Promoção Família Tudo é isso. Presentes que fazem a diferença na vida das pessoas. Para o nosso gerente de produto, essa promoção vem de encontro com as tônicas do grupo RCN. Olha, Israel, nas principais datas do ano, a gente abraçou a nossa audiência com promoções específicas para essas pessoas que fazem a diferença na vida da nossa audiência. Dia dos avós, dia dos pais, das mães, das crianças, enfim. Nessas principais datas, além de premiar o nosso ouvinte, a gente entregou presentes que fizeram a diferença para que ele pudesse também fazer a diferença na sua família. E essa é uma das tônicas do grupo RCN, é abraçar a família Três Lagoense. E vale lembrar, Israel, a gente até é um pouco redundante em falar nisso, mas são promoções que fazem a roda da economia girar. Ou seja, você comprando aqui em Três Lagoas, você corre o sério risco de faturar presentes aqui do comércio de Três Lagoas, de marcas parceiras aqui do grupo RCN, e essa roda da economia continua girando. Então a gente tem promoções, na promoção Família é Tudo, promoções para a nossa audiência que participa ali através do WhatsApp, durante todo o dia, através da TVC, através das nossas rádios, através do Jornal do Povo também, e também promoções para o comércio, porque a roda da economia precisa continuar girando. E como gira, Fernando? O grupo RCN é referência no quesito premiar a nossa audiência. Band FM, Cultura FM, TVCHD, Jornal do Povo e as nossas redes sociais. E para participar é muito fácil, basta comprar nas lojas participantes, que são Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Carina, Elétrica 3, HD Solar. Uma parceria incrível com o comércio de Três Lagoas. E este presente vai realizar o sonho de qualquer criança. É incrível. Imagine você, Israel, eu não tive a chance de quando criança ganhar um presente maravilhoso desses. Eu tenho certeza absoluta que o sonho é o sonho de desejo de qualquer, qualquer, qualquer menino, menina. É o sonho, e também de qualquer pai, qualquer mãe, qualquer avô, qualquer avó, de dar um presente desse para o seu filho, para o seu neto. Então, é um prêmio sonhado, e a gente está tendo a felicidade, junto com a Alternativa Náutica, e junto com grandes empresas aqui do nosso comércio local, entregar esse presente. Então, é uma parceria especial do Grupo RCN com o comércio de Três Lagoas. É porque juntos a gente faz a diferença. E por ser Natal, o Grupo RCN vai repetir o presente do Dia das Crianças. Isso mesmo, vamos sortear uma nova casa de bonecas. É, justamente, está lá nas nossas fanpages, você pode entrar lá na fanpage do JP News, é o arroba JP News MS, está lá na fanpage da Cultura TVC, arroba Cultura TVC. Temos um presente especial e guardado também para as meninas. Gente, está aí, né? Promoção, família tudo, já pensou em ganhar um quadriciclo? Que bacana, né? Muitas promoções, é só comprar nas lojas parceiras, no comércio local que está participando da promoção, e, claro, ficar atento à nossa programação aqui, de todos os veículos de comunicação do Grupo RCN, que vocês ficam sabendo de todas as promoções e de como participar. 7 horas e 53 minutos agora, 7h53. E atenção, gente, vai se aproximando o final do ano, chegando o novo ano. E aí, começa o quê? Os boletos, Beto Silva, as contas, viu? Já nem terminou o ano, já estão falando aí de conta. Ô, meu Deus do céu, olha só, gente, atenção você que é proprietário de veículo. O governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quarta-feira as regras e prazos para o pagamento do IPVA, viu? O Imposto sobre Propriedário de Veículos Automotores do ano de 2025. Em relação aos veículos usados, o proprietário do veículo terá 15% de desconto na parcela única, que precisa ser paga até o dia 31 de janeiro. Já quem preferir o pagamento de forma parcelada, poderá fazer em cinco parcelas mensais com o mesmo valor. Neste caso, devem ser quitados os débitos até as datas de 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio, que será a última parcela do contribuinte. Os valores de cada parcela não podem ser inferiores a R$ 30,00, no caso dos veículos de duas rodas, as motocicletas, ou de R$ 55,00 em relação aos demais veículos. Se houver atraso, em qualquer uma das parcelas, será cobrado um acréscimo de juros de mora e multa. O desconto e parcelamento previsto nesta publicação não se aplicam aos casos de primeira tributação do veículo, quando se considera tratar de um veículo novo. Os carnês de pagamento têm previsão de envio a partir do dia 2 de dezembro já, sendo os mesmos disponibilizados online a partir do dia 9 de dezembro. Então, gente, prepara o bolso. A partir da próxima semana, já dia 2, na terça, acho que é dia 2, segunda, segunda-feira, acho que é dia 2, a partir da próxima semana já, começa a ser emitido, distribuído os carnês do IPVA. É quem tem a opção também para as pessoas imprimirem a terça, né? Segunda-feira, né? Dia 2. E segunda-feira, então, já começa a ser emitido o carnê do IPVA e os boletos do IPVA. E para quem quiser também tem a opção de conseguir esse boleto pela internet. Você consegue imprimir através do site do governo do estado. E chegando ao final do ano, já para lembrar, né? Pega o 13º, já deixa guardado para poder pagar o IPVA, viu, gente? Quem paga à vista, é claro que tem desconto, desconto é importante. Então, se você puder já deixar o dinheirinho ali do IPVA guardado, né? Do 13º é uma oportunidade para você pagar o seu IPVA e tantos outros impostos que vêm no começo do próximo ano. Inclusive, IPTU, né? Aí tem material escolar e aí vai. Então, prepare o bolso. 7h56 agora, 7h56, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Cartão Auxiliares do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 992796422. Cartão Auxiliares do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. É, é, é. É rádio, é TV. É, é, é. É jornal na internet. É, 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 é. É conteúdo pra você que vive o MS. É, é, é. É rcn67.com.br É, é, é. É rcn67.com.br Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RZN Notícias Agora 7 horas e 59 minutos. E pra você que está à procura de emprego, gente, a Casa do Trabalhador está com 123 oportunidades de emprego pra esta quinta-feira, tá? Tem várias vagas disponíveis pra hoje. Vaga de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, de obras, auxiliar de limpeza, de produção, balconista, motoristas de várias categorias, padeiro, pintor, vendedor, enfim. Total 823 vagas. Se você se interessou, é só procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Monir Tomé, no centro da cidade. 8 horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RZN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6 horas e 30 minutos. Um excelente dia pra você.